Olá, buscadores! Este é meu primeiro vídeo para o oráculo, e eu prometo que este vídeo tem o potencial de transformar sua vida. Como sempre digo, o sucesso disso depende muito de você. Hoje, mais do que nunca, preciso que participem ativamente. Dediquem apenas alguns minutos, deixem de lado qualquer distração e concentrem-se aqui comigo. Vamos falar sobre vibrações de uma forma um tanto inusitada. Não tentem fazer sentido das minhas palavras agora. Hoje, não seguiremos um roteiro convencional. Pensem nisso como uma conversa casual. Então vamos lá. O conceito de vibração tem despertado cada vez mais curiosidade. Cada dia mais pessoas buscam entender melhor sobre isso, e consequentemente, a quantidade de informações disponíveis também aumenta. Você pode se perguntar, se já existe tanta informação por aí, por que ainda falar sobre isso? Veja bem, buscadores, há diversas maneiras de explorar esse conhecimento. Alguns se aprofundam em detalhes técnicos e acabam confundindo mais do que ajudando. Outros se perdem em teorias fantasiosas que pouco acrescentam. É comum enfrentar esses desafios. Alguns conceitos são realmente complexos de serem explicados. Mas como posso abordar esse tema sem me perderem em extremos? Como falar sobre vibração sem cair em tecnicismos complicados ou em fantasias distantes da realidade? Após refletir bastante, decidi por dois caminhos simples. Vou descomplicar o conceito de vibração, deixando de lado os detalhes técnicos excessivos. Porém, quem tiver interesse em se aprofundar nos detalhes técnicos, deixarei o link do meu vídeo que falo mais tecnicamente sobre isso. Quero compartilhar uma experiência pessoal que ilustra o poder de manter a vibração elevada. Essa experiência é parte da minha própria vida, o que torna tudo mais real e longe de qualquer fantasia. Os especialistas dizem que a vibração é a energia que anima tudo no universo, influenciando partículas, átomos e moléculas. E isso inclui você. Nos contam que as vibrações podem ser altas ou baixas. Sentimos-nos bem e vibramos alto. Sentimos-nos mal e vibramos baixo. E a chave para alcançar nossos desejos seria aprender a elevar nossa vibração. Mas aqui vem o ponto crucial. Parece que precisamos ser especialistas para aprender a vibrar alto. Não, amigos. Não precisamos esquecer o essencial, nossas emoções e como nos sentimos. Você não precisa ser um especialista para aprender a vibrar alto. Você já sabe que vibrar alto significa sentir-se bem. Será que você realmente precisa de alguém para ensinar como se sentir bem? Afinal, o único capaz de gerenciar suas emoções é você mesmo. Então, por que buscar isso em outro lugar? Vamos simplificar uma ideia aqui. Vibrar alto é basicamente sentir-se bem. E isso é tudo que precisamos entender. Os detalhes técnicos realmente não importam nesse contexto. Estamos falando sobre transitar entre emoções positivas e negativas. Não apenas sobre altas e baixas vibrações. É um equívoco acreditar que a única maneira de atrair o que deseja é mantendo sempre uma alta vibração. Mesmo quando não estamos nesse estado ideal, ainda atraímos experiências para nossas vidas. Na verdade, passamos muito tempo nos sentindo mal, insatisfeitos, deprimidos, estressados, desesperados. E mesmo assim, o universo continua a responder trazendo mais do mesmo. O verdadeiro valor de uma vibração é o que nos faz sentir bem. O objetivo desse tema é reconhecer que estamos constantemente vibrando. Ou seja, sempre estamos sentindo algo. A solução mais simples é tentar manter uma sensação constante de bem-estar. Isso, em essência, poderia garantir que tudo em sua vida flua na direção desejada. Então, qual é o problema aqui? Permita-me compartilhar minha visão. O problema é que frequentemente nos dizem que, para atrair certas coisas, precisamos vibrar em determinadas frequências. Como se fôssemos rádios ajustando canais para captar a estação certa. Explicar a vibração usando termos como frequência e antena pode ser útil até certo ponto. Mas não precisamos complicar demais as coisas. E lembrem-se, isso é só minha opinião. Todos temos a liberdade de acreditar no que quisermos. Mas até onde eu sei, eu não sou um rádio. Sou uma pessoa. Se você está procurando um vídeo sobre frequências e antenas, talvez este não seja para você. Mas se você quer entender minha visão sobre vibração e como ela impactou minha vida ao ponto de eu transformá-la completamente, você está no lugar certo. Vou contar, sem enfeitar a história com arco-íris ou unicórnios, como fui de uma vida deprimente a uma vida que amo verdadeiramente. Eu tinha parado de sonhar. Acho que todos temos uma ideia do que queremos para nossas vidas. Mas em algum momento, essa ideia começou a perder força. De repente, percebi que estava há cinco anos trabalhando num pequeno escritório compartilhado com dois colegas. Um deles, sentado à minha frente, era um homem muito sério e pouco comunicativo. Em cinco anos, só conversávamos no almoço. E sempre sobre seus filhos. Ao meu lado, passaram mais de dez colegas pela outra mesa durante esse tempo. Na verdade, só me lembro da última, porque ela, sem saber, desempenharia um papel crucial em um momento decisivo. A situação da minha vida me levou a buscar algo mais, qualquer coisa que desse sentido à minha existência. Porque, acreditem ou não, uma vida sem emoções é tão ruim quanto uma vida caótica. Bem, ali estava eu, sentado no escritório todos os dias, olhando para a tela do computador. E a única escapada da rotina parecia ser navegar na internet. Num desses dias, me deparei com o documentário O Segredo. E algo clicou dentro de mim. Fiquei fascinado. E comecei a devorar informações sobre todos esses temas místicos que prometiam uma nova visão do universo. Eu estava sedento por algo que desse sentido à minha vida. Algo que trouxesse emoção, que representasse uma mudança verdadeira. Agora quero compartilhar algo crucial com vocês. Algo que pode fazer toda a diferença. O segredo abriu as portas para a minha jornada espiritual. Eu não tinha esperança. Mas, ironicamente, levei anos para realmente entender o que ele tentava me ensinar. Demorei a ler nas entrelinhas e captar a essência da sua mensagem. De fato, foi mais de um ano desde meu primeiro interesse pelo espiritualismo até eu realmente me aprofundar e explorar suas possibilidades. Acabei de compartilhar algo vital. E pode ser que tenha passado despercebido. Então, vou dizer novamente. Levou mais de um ano antes de eu começar a aplicar o que aprendi. E, amigos, isso é importante porque não quero que vocês demorem tanto quanto eu para agir. Quando estamos insatisfeitos com nossa vida, é muito fácil sermos seduzidos por qualquer promessa de mudança. Praticamente qualquer coisa que nos tire da nossa rotina pode ser válida. Seja jogar um videogame ou assistir a uma novela. Considerando que já estive onde muitos de vocês estão agora, quero compartilhar algo na esperança de que possa ser útil. Escutem, quando não estamos satisfeitos com nossa realidade, quando nos sentimos incompletos, quando é difícil encontrar sentido, é tentador acreditar que apenas pensando positivamente em algo, isso se tornará realidade. É uma forma confortável de viver, não é? Sentar aqui, assistir a vida passar, imaginar o que desejamos e esperar que o universo faça o trabalho. Imaginar que um dia as nuvens se abrirão e o desejo cairá em nosso colo. A lei da atração existe, mas não é tão simples quanto parece. De uma maneira ou de outra, temos que conquistar o que desejamos. E o mesmo universo a quem você pede suas vontades está observando você sentado, apenas desejando. Por favor, não desperdicem tempo precioso, acreditando que tudo que buscam está fora, esperando para ser entregue. O que você procura está dentro de você, mas isso é assunto para outro vídeo. Continuando, quando finalmente entendi, depois de um ano, que não bastava apenas desejar algo para que acontecesse, decidi agir. Era hora de levar todas essas ideias espirituais para o futuro. Essa necessidade me levou a estudar mais sobre vibração. E após aprofundar-me, decidi fazer o que amo, simplificar. Tracei um plano e estabeleci uma meta específica, conseguir um aumento no trabalho. Sabia que precisava manter uma alta vibração para atrair o que queria, mas dado meu estado atual, isso parecia impossível. Muitos fatores externos afetavam meu humor, impedindo-me de manter essa alta vibração, ou seja, de me sentir bem. Esse foi meu primeiro desafio. Naquela época, eu não sabia o que queria fazer. Eu sabia que o universo coloca obstáculos em nosso caminho quando tomamos decisões importantes. Não estou falando de testes espirituais, mas sim de barreiras reais. Mas isso também fica para outra conversa. Para superar esse desafio, decidi buscar mais informações. Todos repetiam o mesmo. É uma questão de percepção. Você não pode mudar o exterior, só o interior. Se você quer mudar o mundo, comece mudando a si mesmo e outras mil frases que sublinham que o verdadeiro poder está dentro de nós. E isso é verdade. Mas quando você está começando sua jornada, você não pode mudar o mundo. Você não pode mudar a sua jornada espiritual. É difícil aceitar essas ideias, especialmente porque eu estava apenas começando a entender todo esse conceito de realizar desejos. Claro que não tinha tempo para transformar completamente meu interior e ver o mundo de maneira diferente. Em vez disso, apeguei-me ao que mais me convinha naquele momento. Nós somos os criadores de nossa realidade e isso foi bastante curioso. Disse a mim mesmo. Eu sou o criador da minha realidade e na minha realidade, sim, é possível mudar o mundo exterior. Por sorte, já tinha aprendido que desejar algo não é possível. Mas eu não sei como eu vou mudar. Mas eu sei que o que eu vou mudar não é suficiente. Então comecei a agir. Preste atenção, porque o que vou contar agora pode ser aplicado à sua vida. Você só precisa adaptar à sua própria situação. Antes de continuarmos, quero lembrar que toda semana os iniciados do Oráculo trazem vídeos interessantes aqui neste canal. Se você quer explorar seu lado espiritual de maneira simples e direta, não deixe de se inscrever e se juntar a nós. Agora, vamos adiante. Eu anotei em um papel tudo o que me incomodava. Meu vizinho tocava música alta todas as manhãs, me fazendo começar o dia irritado. A viagem de ônibus de 40 minutos até o trabalho, sempre lotado naquela hora, só aumentava meu mau humor. O silêncio monótono do escritório e as conversas repetitivas sobre os filhos do meu colega no almoço me deixavam desanimado. Além disso, minha vida sedentária estava me fazendo ganhar peso. Esses eram os quatro pontos principais que estavam tornando minha vida insuportável. Como poderia resolver isso? Como mudar minha situação? Percebi que precisava eliminar tudo o que me impedia de vibrar alto. O irônico é que, ao tentar mudar meu ambiente externo, acabei mudando a mim mesmo e vou explicar como. Depois de muito pensar, vi que era impossível mudar as situações externas. Por exemplo, pensei em tocar música mais alta que a do meu vizinho para não ouvi-lo, mas não queria ouvir música pela manhã. Usar fones de ouvido também não era o que eu desejava. Por razões econômicas, pegar um táxi todos os dias estava fora de questão, assim como fazer o ônibus ficar vazio. Também não podia pedir ao meu colega que parasse de falar sobre seus filhos. Precisava ser empático. E o trabalho não me deixava tempo para ir à academia, mas as soluções estavam lá. Eu só precisava enxergar. No dia seguinte, acordei meia hora antes do meu vizinho começar com sua música e decidi caminhar até o trabalho. Era uma caminhada de cerca de 25 minutos. E longe de ser um incômodo, percebi que caminhando para o trabalho e de volta para casa todos os dias, perder os quilos extras seria uma questão de tempo, eliminando assim a necessidade de academia. No caminho, notei uma senhora vendendo café em um parque. Pela primeira vez, observei a beleza daquele lugar, algo que nunca tinha percebido de dentro de um ônibus lotado. Apesar da tentação de parar, continuei meu trajeto direto para o trabalho. Cheguei ao trabalho cinco minutos mais cedo do que o habitual. Meu colega já estava lá e, após cumprimentá-lo, decidi perguntar sobre seus filhos. Seu rosto se iluminou e conversamos bastante sobre os meninos. De repente, o escritório, que costumava ser um lugar de silêncio no almoço, ganhou vida. Já que havíamos falado sobre seus filhos, precisávamos encontrar um novo assunto. Foi aí que percebi que, apesar de cinco anos compartilhando o mesmo espaço, eu mal conhecia meu colega de trabalho. E suponho que ele sentiu o mesmo sobre mim. Amigos, a solução sempre esteve ali, sempre ao meu alcance. Matei quatro pássaros com uma pedra. No dia seguinte, fiz o mesmo, mas com uma pequena mudança. Não tomei café em casa. Quando cheguei ao parque, comprei um café da senhora que vendia ali e sentei em um banco para apreciá-lo. Isso é muito importante para mim, como já mencionei em outros vídeos. Bastaram cinco minutos de tranquilidade para que eu ganhasse uma nova perspectiva sobre a vida enquanto estava sentado naquele banco, observando as pessoas correrem, sem olhar para os lados, sem cumprimentar ninguém, exalando o estresse. Os ônibus passavam lotados, o barulho era constante, mas pela primeira vez, eu não era parte daquilo. Se alguém me perguntasse o que é paz, eu diria que é poder sentar em um parque e ver a vida passar. Se me perguntassem sobre gratidão, diria que é poder desfrutar de um café sem preocupações. Se me perguntassem sobre despertar espiritual, diria que é poder observar o mundo de um banco do parque. Amigos, apenas dois dias antes, eu estava na mesma situação daquelas pessoas que eu observava. E agora, eu as via de um ângulo completamente diferente. Essa se tornou minha rotina diária. Não havia passado nem um mês quando minha colega de trabalho comentou que eu parecia diferente. Você parece bem, ela disse. E foi então que entendi. Eu estava vibrando alto. Estava me sentindo bem comigo mesmo. E além disso, estava projetando essa energia para o mundo. Faltava apenas uma coisa para me sentir completo. Minha promoção. E eu estava pronto. Apenas esperando por ela. Quero deixar algo claro. Até aquele momento, nunca senti diretamente a influência do universo. Tudo o que consegui foi graças à minha decisão de mudar minha situação. Na verdade, o que o universo parecia ter reservado para mim não era nada animador. Ou era. Mas demorei a perceber. Três meses se passaram. E então o chefe entrou no escritório apresentando seu sobrinho, que ocuparia o cargo que eu tanto aspirava. Naquele instante, senti como se o mundo desabasse sobre mim. Piorou quando percebi os olhares dos meus colegas sobre mim. Eles sabiam do meu interesse naquela posição há muito tempo. Por alguns minutos, que pareceram horas, questionei tudo o que tinha aprendido, pensando que a lei da atração e todo esse discurso sobre o universo não passavam de palavras vazias. Mas então, algo curioso aconteceu. Minha colega, percebendo meu desânimo, comentou que era exatamente por isso que seu irmão havia escolhido ser freelancer. Aquelas palavras em uma minha mente. Freelancer. Isso sempre foi uma opção. Por que nunca a considerei antes? Por que continuei trabalhando para alguém que não valorizava meu esforço? Por que precisei provar esse gosto amargo para considerar outra alternativa? Com essa nova perspectiva, recuperei minha energia positiva e estabeleci um novo objetivo, tornar-me um trabalhador independente. Um mês depois, eu estava pedindo demissão do meu emprego. Com o tempo e a mente mais clara, refleti sobre tudo aquilo. Naquele momento, ainda não conseguia entender completamente, mas hoje, com mais experiência, posso dizer exatamente o que aconteceu. Em minha mente, eu desejava intensamente o melhor cargo no trabalho, mas o universo sabia que no fundo não era isso que eu realmente queria. e isso faz todo o sentido do mundo. Por que buscar um novo cargo em um lugar onde eu não me sentia completamente feliz? Aqui entra o poder do subconsciente, um tema que sempre enfatizo. Embora conscientemente eu almejasse uma promoção, meu subconsciente sabia que o que eu realmente queria era me sentir bem, ter paz, sentir-me à vontade. Alcançar essas coisas é complicado quando você não tem controle sobre seu próprio tempo. O universo me enviou um sinal e eu soube interpretá-lo. Segui minha intuição e quase que por magia minha vida se transformou. Esta é a história da minha primeira grande realização, algo simples, mas profundamente transformador. Sem necessidade de arco-íris ou unicórnios. Muito tempo se passou desde então e ainda que eu não tenha alcançado a vida dos meus sonhos, sem dúvida, vivo uma vida melhor. Ganho um pouco mais de dinheiro e trabalho muito menos, mas o mais importante é o tempo. Poder gerenciar meu próprio tempo tem sido revolucionário. Ainda faço aquelas caminhadas matinais ao parque para tomar meu café. E quando volto, a casa está tranquila porque meu vizinho já foi trabalhar. Posso até gravar um vídeo para o YouTube em paz. No começo deste vídeo, prometi que poderia mudar sua vida. E se você conseguir ler nas entrelinhas, perceberá o poder do que compartilhei hoje. Vibrar alto é sentir-se bem. É estabelecer uma meta e assegurar que nada abale seu ânimo enquanto você caminha em direção a ela. É projetar uma imagem tão positiva que seus colegas se sintam compelidos a elogiar você pela sua energia contagiante. Definam metas, amigos, traçem planos, avancem em direção aos seus objetivos e aguçem seus sentidos, porque nunca saberemos de onde a sorte pode surgir. Sintam-se bem, apreciem a vida, aceitem a gentileza da senhora que vende café no parque e deixem a paz entrar em suas vidas. Amigos, o universo não entrega a abundância pronta. Ele prepara o caminho e dá um empurrão. A vida que desejamos precisamos ativamente buscar. O mais importante que posso dizer hoje é a vida que desejamos temos que sair para buscá-la. Porque, amigos, depois de algum tempo, você pode chegar e perceber que essa vida desejada não está no final do caminho que o universo preparou. Essa vida, amigos, é o próprio caminho. Primeiramente, quero expressar minha profunda gratidão por dedicarem seu tempo e energia a este vídeo. Cada momento que passamos juntos é um passo em nossa jornada compartilhada de descobertas e crescimento. Se você está ouvindo estas palavras agora, é porque fez a escolha de se aventurar além do superficial, buscando um entendimento mais profundo daquilo que verdadeiramente ressoa com sua alma. Hoje, compartilhei com vocês uma história pessoal, um relato íntimo de como transformei minha vida de maneira simples, mas poderosa. Através desta narrativa, espero ter iluminado não apenas os conceitos de vibração e frequência, mas também o valor inestimável de ouvir nosso interior e reconhecer as pequenas mudanças que podem levar a grandes transformações. Quero que saibam que cada palavra que vocês ouviram foi uma semente plantada no solo fértil de suas consciências. Como um jardineiro cuidadoso, vocês decidiram nutrir essas sementes com sua presença e atenção, permitindo-lhes germinar e crescer. Isso não é algo pequeno, é uma escolha corajosa e significativa que reflete seu compromisso com o próprio crescimento e felicidade. É incrível pensar que estamos conectados através dessas vibrações, compartilhando momentos que, embora digitais, são incrivelmente reais e palpáveis. cada um de vocês contribuiu para a energia deste espaço, trazendo sua própria luz e cor para a tapeçaria que estamos tecendo juntos. Ao fechar este vídeo, peço que levem consigo não apenas as informações, mas também o sentimento de comunidade e apoio que criamos aqui. Saibam que cada passo que vocês dão em direção ao autoconhecimento e à autoexpressão é um passo que nos aproxima como uma grande família humana, buscando harmonia e compreensão em um mundo que muitas vezes parece dividido. Lembrem-se sempre, não estão sozinhos nesta jornada. A estrada pode ser longa e às vezes solitária, mas juntos somos mais fortes. Somos unidos não só por nossos sonhos e aspirações, mas também pelo amor compartilhado e pela gratidão que cada um de vocês traz ao mundo. Então, obrigado. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por escolherem passar este tempo comigo. E mais importante, obrigado por serem exatamente quem vocês são. Sigam em frente com coragem, curiosidade e acima de tudo com um coração cheio de esperança e gratidão. Até nosso próximo encontro. Que cada um de vocês continue a vibrar alto e a encontrar a beleza em cada momento de sua existência. Mais uma vez, obrigado se gostarem e espero me juntar a vocês para um próximo vídeo.